O Tobi é o primeiro que fica animado quando eu vou gravar um vídeo, é incrível como ele fica animado Hoje está muito frio em Sorocaba Hoje é frio, muito frio em Sorocaba City, São Paulo State Nali, Sokka, with everybody Estou falando com todo mundo Gente, que vento frio Sol, ó Está lá em cima Um céu lindo Sabe, mas assim, um frio em Sorocaba A gente saiu para dar uma voltinha Sob is our dog Sob é o nosso cachorro É o primeiro a sair Para poder fazer uma caminhada, para passear um pouco E fica no sol se esquentando Se protegendo do frio Ó, cachorrinhos também se protegem, são protegidos do frio Uh, bravo É uma manhã De sol, mas fria Aqui faz frio Santa Catarina Santa Catarina é mais frio ainda Sob Tabi Vamos subir Tem aças brincando Tem aças brincando Lua sandra, guerra de cinco Every time Big trees Bom dia Bom dia Bom dia É um bom município para viver Sob é um bom município para viver Oh, bem, é um bom município para viver Está naer complexo Brasil, flores. Um canto de verde. Tchau, tchau.